Anote na melhor forma possível O que hoje? 25 centavos, o que você fazia hoje? Com esse 25 centavos, eu ia comprar a cota do Everton Apenas 25 centavos E 5 cotas, apenas 1 real E 12 cotas, apenas 2 reais Primeiro colocado Cato mil reais Quem comprar mais cotas, tem mais chance de ganhar o prêmio É que então, na sua conta Por apenas 25 centavos Vou comprar, já comprei, vou comprar muito 25 centavos Eu já disse que vai ganhar só eu, viu? Vai se gastar, viu? Ou tomar cervejinha, viu? Isso aí, com certeza Quiei o Telegram pra vocês Seguidores, seguidora Vai devar o showter Vários prêmios, vários prêmios Então, vocês não podem perder a sua oportunidade Por 25 centavos Você ir lá e comprar a cota do Everton Soares Por 1 real você compra 5 Com 2 reais você compra 12 Então, vocês não podem perder a sua oportunidade Gente, não perca essa chance Então, clica no link do Everton E vai lá e arrasta pra cima Olha gente, aí tem passo a passo Ensinando como você comprar a cota do Everton Soares Não tem erro Só é você abrir no linkzinho Que tá ensinando tudo direitinho 25 centavos Não pode deixar de perder essa grande oportunidade Que é muito fácil 4 mil na conta hoje Pra gente pagar uma dívidazinha que tá ali acumulada Tomar uma cervejinha Ô gente, como eu quero esses 4 mil Hoje é uma oportunidade muito boa No segundo lugar 500 reais Ainda mais Tá bom demais Comprar a cota do Everton Soares Tá aqui, ó O linkzinho Aí, você escolhe quantas cotas vocês querem comprar Eu vou escolher 12 aqui, ó 12 Selecionei as 12 Entendeu? Aí, comprar agora Pronto, já tem meus dados aqui, né? Pronto, confirmar o pedido Você coloca aí o nome É... E-mail, celular Confirmar o meu pedido Pronto Já tá... Por favor, aguarde o processamento Tá processando aqui Pronto Aí, eu venho aqui, ó Aí, como eu vou pagar com O meu QR Code Aí, eu vou colocar aqui Nessa opção aqui Não entendo Cota bancária, transferência Aí, eu aperto aqui, ó No mais PIX Inter mais Aí, eu vou copiar aqui, ó Embaixo aqui, o QR Code Copio o QR Code Aí, eu vou pra minha conta bancária Ó, a conta bancária de vocês Aí, vocês vão lá Pronto, aí eu venho aqui Né, piques Entendeu? Aí, eu vou botar aqui Na copia e cola Pronto, aqui Eu vou colar aqui, ó Pronto, tá aí Vou continuar Fácil demais, gente Fácil demais Pronto, pagar agora Descrição Você coloca o que você quiser, né? Vou botar a rifa Pronto Continuar Apenas 2 reais Que eu comprei só Confirmar Pronto Ellison Tavares No valor de 2 reais Confirmar Mas eu comprei mais cota, gente Isso aí é só o início, viu? Só pra mostrar a vocês Estamos validando o seu pagamento Com segurança Pagamento fixo realizado com sucesso Finalizar Ok Pronto, funciona assim, gente Facinho, facinho Bom Pronto